Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Família Velhote. E como vocês sabem, estamos passando férias aqui em Orlando, na Flórida, e vamos aproveitar para fazer um tour aqui no hotel em que estamos, né Tia Graça? Isso mesmo. Né, Novote? É isso aí. Tem muita coisa aqui nesse hotel que, na verdade, eu nem sei direito o que é. Vamos descobrir aqui junto com vocês o que é que tem, coisas aí. Tô vendo que tem um lago ali, né Tia Graça? Tia Graça já deu uma olhada junto com o Novote. Pessoal, a gente já se hospedou aqui outra vez e o Velhote não saiu uma vez para conhecer o hotel. Eu e o Novote já. É verdade, eles que saem aí explorando tudo. Eu fico lá um pouco mais no quarto e aí vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada no que é que tem e tal, ok? Então deixa o like se vocês gostam de vlog. Vamos lá? Bora! Olha aqui como é bonito, pessoal. Tem muitas árvores. Tem um parque aquático, ó. E aqui a gente descobriu que tem um parque aquático dentro do hotel, sendo que a gente nunca nem foi, né Tia Graça? A gente podia ir, né? Pois é, tem que comprar roupa de banho. Mas eu acho que foi construído recentemente, né? É, porque da última vez que a gente veio, não tinha. Tu lembra quando que a gente ficou aqui? Foi há dois anos atrás. Dois anos atrás, né? Faz tempo. Então dois anos atrás pra cá, é... Mudou muita coisa, né? Muita coisa construída. Galera, é porque nessa pandemia a gente não viajou pra lugar nenhum. Aí agora que a gente começou a viajar, que mudou muita coisa. Ó, legal que tem um mini-golf. Já tô vendo uma placa ali, ó. Mini-golf e marina. Marina é o quê? Aquele negócio que fica dentro da água, né? É o pier, né? É o pier. Aqui é cheio de corvo. Corvo e esquilo também. Tem um ninho ali, ó. Tem dois, ó. Um, três, na verdade. Três aqui, outro. Se eu souber fazer zoom aqui, galera, né? É porque eu tô gravando com uma câmera nova. Ó, corvo que não... No Brasil tem corvo? Não sei, eu nunca vi nada. Eu acho que não é muito comum, não. A nossa região não tem, né? É. Olha aqui a placa, galera. Mini-golf marina. Estão gritando. Então bora ali que eu tô vendo um lago e vamos mostrar pra vocês. Olha essa vista, pessoal. Dessa coisa legal. Esse lago é gigante, gigante, gigante. E do outro lado são casas, né? Aham. Tem gente que mora... Aqui, na verdade, é um hotel e é... E do outro lado é tipo um condomínio fechado? Olha, velho. Eita! Olha o que tem ali, galera. Peraí, eu não sei dar zoom nessa câmera. Deixa eu ver se chega até lá. Tá, tô conseguindo. Tá escrito assim. Florida is a natural wildlife habitat. Falando que aqui na Flórida é o habitat tipo de animais selvagens. Crocodilo, cobra... Eita, será que tem jacaré? É jacaré, né, Tia Graça? Ah, é jacaré. Eu também sempre confundo jacaré com crocodilo. Não, o crocodilo é grandão e gosta de... Será que a gente vai conseguir... Encontrar algum jacaré? Em busca do jacaré. Cuidado, hein? Tá vendo algum aí? E ali cobra também, né? Vou lá naquele deck lá que pescam. Ah, então bora. Quer dizer que aqui na Flórida tem muito jacaré. Vamos então pegar esse caminho da trilha e vamos lá. Já achamos aqui um morador natural daqui do hotel, ó. Olha o esquilinho aí, passando. Passando pra dar oi pro vlog. Oi, esquilo, tudo bem? Correu, 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 correu. Tchau. Olha aqui, pessoal. Uma... Aqui uma mini pista, quer dizer, pista de mini-golf. E tem gente jogando aqui. Legal. Agora aqui, ó. Que legal que é. Eu nunca joguei golfe na vida real. Quem sabe um dia aqui a gente possa fazer um desafio da família velhote jogando golfe, hein? E aí, cês topam? É legal, uma boa ideia. Eu nunca joguei, tá? Eu também não sei, tia Graça, eu não sei nem... É só em jogo mesmo, mas não é a mesma coisa? Então aqui, ó. É fácil, ó. Só dá uma tacada, aí bate ali e cai ali. Que é um jogo que treina muita paciência, né? É. E também tem que ter a mira, né? É. A mira... A... Como é que fala? Como é que fala? Não, não vai? Habilidade. Habilidade da mira e é essa aí. Agora vamos fazer aqui uma pausa pra foto, pra sessão de foto da tia Graça. Olha aí. O meu voto é o fotógrafo oficial. Já acabou? Já. Eu achando que a tia Graça ia fazer poses e mais poses. Dá pra ver aqui? Não deu pra ver nada, mas a foto ficou boa. A tia Graça é fotogênica, galera. Olha, tem uma lanche. Ainda tô aqui em busca do jacaré. Não achei jacaré nenhum ainda. Eu quero encontrar, mas não quero encontrar, sabe? Eu tô com medo de encontrar, mas eu quero só olhar. Ali! Uma cabeça de jacaré. Não! Não, não, jacaré. Eu confundi, galera. Um jacaré com esse bicho bico. Aqui, ó. São dois. É um pássaro diferente. Eu não sei que pássaro. Cadê o outro? Aqui, ó. Meu bracão maior. Ah, é mesmo, galera. E aí, pássaro. Tudo bem? É uma mistura de pelicano com águia. Aqui é gassa. É isso aí. Nesse quadro diz quais os animais que habitam nesse lago. Tem o quê? Gassa. Isso aqui é gassa? Parece. Não, íbis. É um pássaro. Ah, é um íbis. Esse aqui, eu não sei que... Aquele ali, ó. Que tava lá. É. Esse aqui é o quê? Um coelho? Não, era esse aqui, ó. O bico era maior. Era? O biquinho curto. Olha, ele tá lindo. Esse pato, o pato da floresta, sei lá. Esse aqui é uma lontra, um sapo. Espera aí. Cadê o jacaré e as cobras? Não, acho que tinha outra placa. Cada um vai falando. Ah, entendi. Entendi, entendi. Até agora encontramos ou esse ou esse. Qual que vocês acham que era aquele pássaro? Eu acho que é esse aqui. A graça diz que é esse, mas... Tem um bicho... Olha, ele tá fazendo um barulho ali. É um curvo. Eita. Olha que legal essa parte aqui, galera. Tem uma vista super legal. E essa parte dá pra fazer fogueira e assar marshmallow. E aí, Novote? Queria fazer... Queria fazer um dia, né? Aham. Uma boa. Legal. Ainda com essa vista aqui, à noite, nessa parte com luzes. Fazer um churrasco também. Um churrasco, mas acho que mais é pra fazer... Cachorro quente. Cachorro quente. Hambúrguer também, né? Assar marshmallow, porque o churrasco daqui não é feito naquela churrasqueira. Mas tem uma churrasqueira ali, ó. Ah, eu pensei que tava falando só daquela. Tem uma churrasqueira mesmo ali, galera. Eu não tinha percebido. Verdade. Fazer um churrasco americano que é tipo... O que é? Carne de hambúrguer. É... Cachorro... É salsicha, né? Cachorro quente. É linguiça. E eles colocam só o pão e a linguiça, né? Aham. Mas ele só usa churrasco de carne. É, também. Mas acho que mais é com churrasco de carne de hambúrguer. Olha ali, galera. Que legal. Cada casa daquela ali tem a sua própria lancha. Olha isso. E ela fica tipo suspensa. Fica voando. Que legal. Imagine dar uma volta por esse mega lago com a lancha. Seria muito bom, hein? Nossa, é só mansão. Olha essa mansão, galera. Que linda que é só casa gigante. Imagina morar numa mansão dessa. Deve ser muito bom, hein? Muito interessante. Tia Graça ali querendo fazer o álbum de fotos. Vamos lá tirar a foto da Tia Graça aqui. É mais calmo. A gente tá dando uma volta por completo no nosso hotel. Encontramos mais um pássaro daquele quadro. Dessa vez eu acho que é aquele que a Tia Graça falou que era, né? Que é aquele do pescoço gigante que é a Graça. Aquele primeiro era o outro. Mas que bom que foi só pássaro, hein? Não teve nenhum jacaré até agora. E o esquilo também, né? Que eu filmei. Mais um achado daquele quadro lá, galera. E dessa vez é o pato selvagem. Eu acho que é, né? Tá muito longe. Será que é? Ah, o zoom só chega até aqui. Eu queria mostrar pra vocês que tem mais um pato ali tomando banho. Espero que dê pra ver, né? Que eu não tô olhando direito. Que o sol tá demais. Agora aqui é a parte da frente. A gente deu a volta e tá voltando pela frente, né, Novote? Ali é a recepção, né? Do hotel. Aham. Academia. Tem academia, tem tudo ali. Eu tô pensando, a gente... Como a gente vai começar o vídeo esse dia, eu tô pensando em terminar outro dia que a gente pode jogar golfe e faz logo o vlog junto aqui. O que que tu acha, Novote? É, porque seria mostrando as atividades aqui do hotel, né? O que que tu acha que elas podem ser? Então bora lá, pessoal. A gente vai ver o que que a gente vai encontrando e vai filmando pra vocês tudo no nosso hotel aqui no nosso, né? Eu já tô me achando dono do hotel. Nesse hotel aqui, olha. E aí é pra jogar? Tênis. Tênis. Eita só, hoje, galera, tá demais. Calor demais. E olha o que a gente tava pensando, né? E já pensou se a gente tivesse só roupa de frio? Aham. Que até agora não fez frio só à noite, né? Hoje, na hora que eu acordei, que eu abri a porta, não tinha frio, mas já tava quentinho. É. Ontem não, tava frio, né? É verdade. É outro dia e resolvemos jogar mini-golf. Vou jogar golfe pela primeira vez, ó. Tem essa bolinha roxa e o taco de golfe. Vambora ver se eu sou bom. Tanto quanto eu sou no videogame. Mas no videogame nem no videogame eu sou bom. Novote sempre me ganha. Vamos ver se eu vou conseguir pelo menos fazer em 50 tacadas. Eu vou tentar fazer ali, ó. É a primeira fase. Vou ver se eu consigo pelo menos em duas tacadas. Eu não sei nem como segurar. Lá vai. Será que vai de primeira? Vai. Quase. Quase. Passou perto, hein? Isso que... Tô bom, hein? Tô praticando bastante no videogame agora, ó. Olha isso. Assim que é um X-Pack. Agora vai. Em três vai. Terceira, né? Possível. Impossível agora. Eu perdi. Aê! Três! Agora, segunda parte. Ó. Tem uma curva ali. É grande, é? Agora, ó. É bem, ele tem que acertar ali, ó. Eu não sei nem como é que faz agora. Essa tem que ser forte, eu acho. Forte. Tem que segurar assim, né, ó. Ah, não. Na verdade, era bem aqui, ó. Galera, será que vai ser três de novo? Eu pensava que era lá do outro lado, mas não. Lá vai. Agora vai, agora vai. Fiz três. Aê! Agora é a vez do Novot. Bora ver se ele vai fazer em mais ou menos que três. Não faz, né? Não faz, segura do jeito que tu for melhor pra ti. Lá vai. Será que vai fazer mais que três? Uhul! Eita, foi bem. Saiu! Ó, quando sai, volta, né? Será? Tem essa regra? É, eu lembro é quando sair. É mesmo, então vai. Vai ter que voltar do início. Vai ter que voltar, Novot. Colocou muito forte. Depois é a tia Graça que vai tentar fazer aí. Vai, Novot. Lá vai. Uhul! Aê! Saiu de novo! Não vou te botar mais fraco agora. Bora, vou conseguir agora. Bora vir. Pode ir. E... Uhul! Uhul! Agora foi. Na terceira, essa aí, né? Agora bora vir. A quarta. Quarta. E... Boa! Se ele não tivesse errado, ele estaria muito bem. Vai, tia Graça. Agora é a vez da tia Graça. Bora. Pode ir. Uhul! Foi! Vamos ver. Uma tacada agora. A segunda é bem fraquinha só pra fazer. E... Aê! Errou! Ganhou! Venceu com duas! Agora eu tô nessa pista aqui muito maluca. Acho que tem que fazer uma curva ali. E... Bora ver se eu consigo. Enquanto é a tacada. Ah, já é aí? Ah, tem um bem ali mesmo. Vamos embora. Olha isso. Uhul! Saiu! Cadê? Saiu fora! Ah, não! Vou ter que voltar. Espera aí. Calma. Vai. Vai. Segunda chance. Segunda tacada. Um pouco mais fraco. Eita, vai de primeira. Espera aí. De segunda. Eita, que ficou difícil, hein? Subiu na pedra. Ah, porque a bolinha que eu não me matou. Porque eu tava me pegando bola de torino. É, a gente só tem uma aqui, galera. Uhul! Eita! Tá difícil agora, hein? Quanto? Quarta tacada já? Lá vai. Oi. Calma. Fazer de... Concentração. Eita! Aê! Quanto? Foi um quatro. Quatro. Aqui. Ali tem que ter cuidado para não cair para fora da pista. Então tem que fazer meio que assim. Vai, 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 vai. Quase. Nossa, pelo menos não caiu. Acho que tu faz em duas essa, hein? Em duas. Eu não sei não, hein? Enquanto tá muito longe assim, eu sou ruim. Ó. Uhul! Aê! Duas! Vamos ver quantas o Novot vai fazer. Lembra, ela tem aqui três, duas... Eu tô percebendo que ali ela desce. Então acho que a gente não pode jogar muito forte. Aham, são duas descidas. Bora ver, Novot. Vai lá. Mostra suas habilidades golfe. Uhul! Foi, 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 foi. Quase. Nossa, Novot. Quase. Se fosse um pouquinho mais, seria em uma. Bora ver. Eu acho que se fosse mais devagar também, né? Boa! Tem uma que é aqui, ó. Essa aqui, ó. Eita, olha essa, galera. É meio que impossível. Tem que entrar no tronco, né? Sair do outro lado. Não consegui, não. Bora tentar aqui. Lá vai. Três, dois, um e... Uhul! Eita, isso aqui é difícil, hein? Difícil. De novo, segunda chance. Devagar. Uhul! Quase! Não foi. Tem que ir devagar, deixa ela ver. Agora vai. Três, dois, um e... Uhul! Aê! Sai. Ih, mas... Ah, não voltou. Bora lá que agora vai ser a tacada final, galera, ó. Tacada final. Mostrando as habilidades. E... Uhul! Agora a tia Graça vai fazer essa daqui, galera, que, ó, vai ter que passar por isso aqui. E se ela acertar aqui embaixo, ó, ela acerta de primeira. Bora ver, tia Graça. Pode vir. Uhul! Olha, olha, olha! Quase! Vamos lá, tia Graça. Agora, se fizer mais uma, acerta em duas. Não. Passa ela no buracinho, né? Bora ver. E... Precisa? Não precisa, não. Mas... Boa! Três! Tia Graça tá muito boa. A tia Graça já jogou golfe antes, hein? Nuvote vai fazer essa daqui, galera. Olha isso. Se ele acertar por cima dessa pontezinha, cai direto no buraco. E aí, Nuvote? Será que tu vai conseguir? Vou conseguir. Vai. Conseguiu! Eita! Passou pra outra. Já pensou se ele acerta na outra pista? Então, vai ter que voltar. Segunda tacada. Vamos ver. É um pouquinho mais fraco. Tia Graça já tá expert. Vai lá. Errou! Eita, 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 eita. Ih, de novo. Voltou. Tá, vai. Vamos considerar que voltou. Terceira tacada. Ih! Quarta tacada. É possível, Nuvote. Vai. Aê! Próxima pista e Tia Graça vai agora, só que é uma dificuldade. Olha aqui. Nesse buraco, galera, tem umas montanhas que ele só passa por aqui. Bora ver se Tia Graça consegue. Aí. Vai, Tia Graça. Eita, 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 eita. Eita, ficou difícil. Ficou difícil, mas se colocar um pouquinho de força a mais, acho que vai, hein? Vamos ver. Ih, voltou. Próxima tentativa. Pera aí. Agora vai. Ih! Já passou de cinco, sei lá. Perdi as contas. Bora ver. Aê! Finalmente! Agora, essa pista tem uns atalhos que pode passar tanto pelos lados, que eu acho que se acertar, vai direto no buraco. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Bora lá. E... Bateu na pedra, mas agora dá. Olha lá. Tá pegando aí? Tô. Olha aí. Uhul! Foi errado. Vai, 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 vai! Terceira tacada agora, né? Essa é a terceira agora. Terceira, pra finalizar. Vamos fechar. Uhul! Aê! Vamos ver agora em quantas tacadas o Novote faz nessa pista aqui, ó. Que ela vai e volta pra cá. Eu espero que ela não caia fora, porque todas as primeiras, né, minhas, vai pra fora, mas não vai dessa vez. E? Uou! Olha lá, Novote! Acho que essa aí tinha que ter colocado um pouquinho mais de força, hein? Bora ver se ele faz em duas tacadas, será? Em duas. Boa! A Tia Graça agora vai mostrar as habilidades dela nessa pista muito maluca aqui, olha, galera. É tipo uma montanha sobe e desce. Vamos ver em quantas tacadas ela faz. Novote, tira aí esse galho. Pronto. Vamos lá, Tia Graça, agora. Será que Tia Graça já faz? Ninguém fez de primeira ainda, hein? Vai. Uhul! Eita, eita! Quase! Quase! Ih, foi pra longe, hein? Foi pra longe. Agora. Eu ia botar lá pra descer. É, acho que era o segredo, hein? Ih! Terceira tacada, Tia Graça agora. Vai fechar. Boa! Vamos ver agora o Novote nessa mesma pista. Eu fiz três, bora ver quantas ele faz. Vai, Novote. Ih, gol! Boa! Isso aí! Vai ter que pegar de novo. Como mais faz? Eu acredito. Novote tá precisando... Não vou achar por aqui. Novote tá precisando calibrar a força. Tá muito forte, hein? É muito forte, hein? É, um pouquinho mais fraco. Vai! Boa! Agora vai, agora vai, agora vai! Quase! Nossa! Já pensou se fosse de primeira? Essa é a terceira tacada do Novote, mesmo que o meu. Se ele acertar agora, né? Três! Agora bora ver a Tia Graça. Agora bora ver a Tia Graça, que ela tá boa, hein, Tia Graça. Menos que três pra fazer os três empata. Uhul! Olha, 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 olha. Eita, se a Tia Graça fechar na segunda, ela é a grande vencedora. Agora, se fizer três, empata. E... Quase! A bola ia chorou. Agora quatro. Quatro, galera. E agora estamos arrumando as malas, pessoal. Quando a gente pensa que não tem coisa, aparece mais coisa e Tia Graça foi descansar, né? Mas o tour pelo hotel foi bem legal, né? Foi, a gente se divertiu muito, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau! Tchau!